A Barraca do PP, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, recebeu o evento de lançamento do novo notebook Sony Vios Série S. O equipamento veio com bateria extra de até 14 horas e, para provar, a empresa lançou um desafio. Enquanto a bateria do computador estivesse ativa, quem fizesse mais tempo de embaixadinhas levaria o notebook. Desde as 7 da manhã, os primeiros participantes se arriscaram. Quem se destacou a princípio foi o pequeno Joás Almeida, de 13 anos, com quase 16 anos. Quase dois minutos de embaixadinha. Eu fico jogando altinho com meu pai, às vezes, quando a gente sai para jogar bola. Aí eu já peguei jeito. A ideia era trazer um evento diferente. A maioria dos eventos que a gente está acostumado de notebook é ver dentro de empresa, dentro de ambiente corporativo. O que a gente sabe é que, realmente, tecnologia hoje não é nada fechado em quatro paredes, não é nada dentro do escritório. Está no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas. É realmente um evento inovador, um evento extremamente diferente. O público está participando, muita gente, as crianças. Então, isso que é divertido. A gente quer que todo mundo esteja participando, que todo mundo esteja interagindo. Um time de profissionais no assunto, atletas do futebol freestyle, fizeram parte do evento, dando um show com a bola. Vice-campeão brasileiro, Diego Oliveira, deu a dica para aqueles que estavam tentando bater o recorde de Joás. Vem aquecido já, ou faz um aquecimento aí, faz um teste antes, que não tem problema, você pode fazer um teste e depois mandar bala. A maioria dos participantes aqui do evento da Sony, desse desafio, estão ficando próximos dos dois minutos nas tentativas das embaixadinhas. A gente vai recorrer agora à Raquel, que é uma das especialistas neste assunto, e vai mostrar para a gente que, para eles, que são profissionais no futebol freestyle, não é tão difícil assim, certo Raquel? Topa esse desafio? Topo sim, vamos lá! Fácil, fácil, Raquel Benetti é uma daquelas que hoje trabalha, e por que não se diverte com o futebol freestyle? A gente treina bastante, assim, tem que se dedicar mesmo. Jogar futebol é uma coisa, embaixadinha é outra, só tem que praticar. Sempre joguei futebol, desde pequena, desde os meus 10 anos, até os 19 anos mais ou menos. Aí comecei a trabalhar como modelo, e comecei a ir para o lado do futebol e trabalhar como freestyle. É muito bom, assim, o incentivo, que as pessoas conheçam o freestyle, cada dia mais as pessoas estão praticando freestyle no Brasil. Então é uma modalidade que está crescendo, está recebendo muito apoio, várias empresas estão aí com a gente como parceiros. Dá para sobreviver jogando futebol, fazendo freestyle. O próprio Diego, que hoje passa por diversos programas de televisão e eventos com seu malabarismo da bola, teve inspiração em um dos gênios da história do futebol mundial, Ronaldinho Gaúcho. Gostava de ver os truques que ele fazia com a bola, e comecei a treinar, treinar e fazer até melhor, e pô, aí começaram a surgir campeonatos, e apresentações, trabalhos, viajar para fora com o freestyle. Modalidade que vem crescendo no país, graças à divulgação da mídia e do apoio das empresas também. É importante que as empresas estejam cada vez mais apoiando esportes, enfim, iniciativas diferenciadas, inovadoras, então esse é um dos objetivos também. E dezenas de concorrentes passaram pela tenda montada pela Sony. E parecia que Vinícius Mota, com um tempo de 8 minutos e 29 segundos, levaria o Sony Vaio. Estava jogando futebol aí, pô, os caras chegaram, chamaram aí, a gente veio tentar ir, né, brincar um pouquinho, é o que a gente gosta de fazer, jogar bola. O problema é que a perna começa a pesar, né, começa a não conseguir ficar dura, não consigo dobrar a perna. Mas o professor de educação física Edmilson Justino estava ali na praia dando aula de futebol para crianças carentes e foi avisado justamente por elas que o evento estava acontecendo. A gente sempre faz um trabalho na praia e de repente, no dia de hoje, a gente, pô, a criançada veio e estava acontecendo aqui, estava uma animação, todo mundo gritando, cantando, falando e, pô, falou que aqui estava tendo a concorrência de um computador, onde a gente precisa desse computador para fazer um trabalho com a criançada. O carioca manteve a calma, seguiu concentrado e não teve muito trabalho para bater a marca. Ao contrário, ampliou o tempo para 19 minutos. Todo momento passou que eu ia atrapassar os limites, então a gente mantou tranquilidade, com um trozo que a gente sempre tem, que a gente está sempre fazendo atividade com a criançada. Edmilson já sabia até o que iria fazer se vencesse a disputa. Se eu ganhar ele, eu acho que vai ficar para fazer o trabalho na escolinha, em benefício da criançada, que a gente faz um trabalho social, um trabalho que precisa de alguém que invista no trabalho também, que a gente tem muita dificuldade no nosso material, no campo, no meio de transporte. E vamos lá, vamos torcer que seja nosso, para que toda a criançada seja beneficiada lá na frente. Mas o recorde foi batido. Mas e as crianças? E o trabalho beneficente? Fique tranquilo, telespectador. A nova marca foi feita pelo próprio Edmilson, que para não dar chance para o azar, fez uma hora e sete minutos de embaixadinha, consolidando o recorde e garantindo a conquista do notebook. Fique tranquilo, telespectador.